Grande é o Senhor, imo indigno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. 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 Amém.